Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Estamos a chegar ao final do ano 2023 Tempo de balanços, ano 2023 E em Portimão, a Junta de Freguesia de Portimão Da nossa terra, está sempre junto com as populações Convidamos, pois, a Presidenta da Junta de Freguesia Maria de Luz, obrigado por ter vindo ao Dois Dedos de Conversa Maria de Luz, foi um ano em cheio de atividades Na Junta de Freguesia de Portimão? É verdade, mais um ano que se aproxima do seu fim Um ano intenso, cheio de atividades Onde o ponto de honra foi cumprir com os compromissos assumidos Para com os nossos portimonenses Exatamente Continuamos a ter este propósito De tentar cumprir com as nossas promessas Maria de Luz, vamos começar agora pelo fim Vocês lançaram agora recentemente um desafio à população Que é uma caminhada Fala um bocadinho sobre esse desafio É verdade, iniciamos na quinta-feira passada Um movimento que se chama Movimento é Saúde Que são caminhadas entre as oito e as nove As oito da noite Da noite, claro E as nove Pelo centro da cidade Tem quatro percursos Todos os quatro são pelo centro da cidade E o que é que nós pretendemos com isto? Pretendemos fazer com que as pessoas façam um pouco de exercício Que ganhem mais saúde física e mental E ao mesmo tempo dar vida ao centro da cidade Exatamente, uma boa iniciativa E qual foi a primeira adesão? Foi muita gente? Pouca gente? Como é que foi? Foi muito bom Porque apareceram muitas pessoas De faixas etárias completamente diferentes E isso é que é o interessante Exatamente Engravar os mais novos com os mais velhos Exatamente Os netos até com os avós, se possível Por acaso netos não Mas entre a faixa dos 20 até a faixa dos 70 ou 80 Muito bem Que até estava um senhor Que eu não lhe perguntei a idade Porque seria falta de respeito Mas dava-me a ideia que o senhor era de 70 e qualquer coisa antes Sim senhor Começando pelo mês de janeiro de 2023 Vocês iniciaram as vossas atividades com o Cantar de Reis, não é? Sim Começamos sempre com o Cantar de Reis Terças e quintas dedicadas à Pedra Mourinha Ao Chão das Donas A passagem de saberes e aprendizagens, não é? Isto no fundo é Para que os mais novos saibam que Há uma tradição de cantar as janeiras Cantar os reis E para que nada se perca, evidentemente, não é? Exatamente Eu acho que o Cantar de Reis Deve de ser uma coisa que Se vá alimentando Para que não se perca esta tradição E vocês no mês de fevereiro também continuaram com as mesmas atividades Da passagem de saberes e aprendizagens Exato São grupos de senhoras Mais senhoras do que homens Os homens ainda não aderem muito a isto Que nós juntamos tanto no Chão das Donas Como na Pedra Mourinha No nosso núcleo da Pedra Mourinha Exatamente Em que elas, desde a culinária Aos bordados A pintura Elas passam estes saberes E às vezes até histórias, não é? Exatamente Por histórias temos depois De março a junho As histórias contadas Por uma senhora que já com uma certa idade Aos meninos da pré-primária Isso senhoras do que No mês de abril Começaram logo a celebrar Os 50 anos de abril Que vai ser agora em 2024 Com a edição do livro romance Do 25 de abril De Pedra Mester Cantigas de abril Pelo grupo de cantares E também tiveram o dia de juventude No pátio da junta de freguesia Fala lá um bocado desta atividade Do pátio Que é um pátio novo Que está a ser com muita utilidade O pátio é uma zona espetacular Convido quem ainda não conheceu A conhecer O nosso pátio da junta É um local propício para várias coisas E no mês de abril Com o celebrar abril E os 50 anos de abril Nós fizemos com a escola Manuel Teixeira Gomes E com o professor Carlos Café Exato O início De uma coisa Que vai durar Até abril de 2024 Onde eram duas turmas Uma turma de filosofia E uma turma de artes Em que eles Cantaram Onde eles Disseram poesia Fizeram um pendão Pendão esse Que vai ser exposto Agora no próximo 25 de abril E vai continuar Este ano E houve também E continua a haver Uma preocupação Acerca da saúde Dos nossos portionenses Especialmente Dos mais idosos Com o início Dos rastreios Da tensão arterial Da glicémia Colestrol Em parceria com os bombeiros Nas localidades Da Ladeira do Val De Porto Lagos Do Rasmalho Do Pontal Do Chão das Donas A Pedra Mourinho E na Companheira Ninguém ficou aqui de fora Não Isto aqui é inclusão Não Procuramos sempre fazer Este tipo de rastreios Nas zonas mais afastadas Do centro da cidade Que é precisamente Onde as pessoas Têm mais dificuldade Exatamente É aceder aos serviços médicos É verdade Maio Maio Também tiveram Outras atividades Olha Estou a ver Segundo a informação Que tiveram uma caraclada As histórias contadas E o regresso Comece do Entre Artes Com os sábados Não é? Ao primeiro sábado De cada mês Exatamente Entre maio E outubro À exceção do mês de agosto Porque no mês de agosto Há sempre muitas atividades Claro Temos o Festival da Sardinha Não é? Exatamente E outras coisas mais E outras coisas mais E nós também temos Depois o Curete Claro Que também começa No mês de junho Neste mês de maio Tiveram a música de intervenção Pelo Turma H Turma H Todos os portugueses Quase todos os portugueses Conhecem Exatamente Pronto Passando de junho Em pleno verão O Dia Mundial da Criança Que foi festejado No Quartel dos Bombeiros E em 2024 Já me disseste aqui em off Que será programada Uma viagem de comboio De Portimão A Lagos Que há muitas crianças Que infelizmente ainda Não andaram de comboio É isso mesmo Já está programado Porque nós já temos o nosso plano De atividades para 2024 Muito bem É assim que se trabalha Início das tardes dançantes Não é? Sim No Pontal No Chão das Donas Na Pedra Mourinha Para celebrar os santos populares Exatamente Tiveram novamente o Entre Artes Dedicado à música A música jazz E com o nosso amigo Vitinho Vitor Pereira Julho Início da música No Curete Às sextas-feiras Muito bem E o aniversário Da freguesia O grande concerto De verão Que foi o The GIF Que toda a gente Está a recordar Não é? Aquilo foi uma enchente Nunca vi isto ali É Este ano também já está programado Também vai ser bom Mas deixe Em silêncio O suspense O suspense E vocês tiveram Uma iniciativa Muito engraçada Que foram as noites De cinema Quatro noites Quatro filmes De curta-metragem Isso é para continuar? Não, são quatro Filmes De quatro longas-metragens Mas o início Tem sempre uma curta-metragem Ah, ok Que é para ir introduzindo As pessoas Nas curtas-metragens Exatamente Que ainda há alguma Resistência às curtas-metragens Mas é para continuar Para 2024 É Pronto, ok Sim senhor Tivemos também O Xaminedor Que é um Um evento Já internacional O Festival de Folclore Na Ladeira do Val Sim E voltou outra vez O Entre Artes Dedicado à música portuguesa Com o Grupo Coral Adagio Exatamente Pronto, já tínhamos falado Anteriormente No mês de Agosto Temos o Festival Tivemos o Festival da Sardinha Mas Houve Continuamos com a música No Corete E o 9º Festival De Acordeão De João César Na Alameda Exatamente Que é sempre uma honra Vestejar este Nosso Portimonense Que tanto nos deu Com a sua música De Norte a Sul Toda a gente conhece João César Exatamente Em Setembro Vocês lembraram-se Dos mais novos Com a entrega De material escolar Ou no primeiro ano Do primeiro ciclo Não é? Sim E este ano Entregamos Como é hábito O material escolar Aos meninos Do primeiro ano Do primeiro ciclo Exato E começamos Também este ano Em entregar Algum material escolar Ou pré-escolar Portanto Algo que é para manter Também O pré-escolar Continuando Vocês continuam E continuam E continuam No Plionagem O Teatro Cênio Hora com as caminhadas Os rastreios Os passeios de barco Torneio de Patanca O passeio fora de portas As tardes dançantes Palestras Ações de sensibilização Antigamente Há diabetes Comer saudável Exercício físico Vocês estão imparáveis É a nossa semana sénior É a nossa semana sénior E fizeram uma ação De desfolhada Tradição na Ladeira do Val Sim Também já vai ser Tradição Fazermos A recriação Da desfolhada Com o grupo Folclórico Da Ladeira do Val Também se lembraram Do FAD O nosso FAD Com a Joana Rato Exatamente Terminamos Terminamos Ou seja Começamos de setembro Porque isto é no primeiro sábado de setembro Com o FAD Com a Joana Rato Exato Chegamos ao mês de outubro Terças e quintas-feiras Dedicadas à Pedra Mourinha Ao Chão das Donas Passagem de Saberes E Aprendizagens Às segundas-feiras Os Bordados No grupo de Porto de Lagos E a continuação De ações De informação Iniciadas em setembro O Entra Artes Voltou Dedicado Às músicas Da nossa vida Com o grupo Filar Mónica Não é? Sim A nossa Filar Mónica Este ano Fechou O nosso Entra Artes Com as músicas Da nossa vida Portanto Terminamos aqui O Entra Artes De 2023 2024 Voltaremos em Maio Exato Novembro Até há pouco tempo Tivemos o Magusto E os entrelaçados Do Festival de Dança Exato E as caminhadas Às quintas-feiras Que já falamos E na bocado Que foi a primeira edição Que foi um sucesso E realmente Estamos mesmo em dezembro Vai haver Não é? Um concerto Vai haver um concerto Que tem como nome Janela Aberta Muito bem Não vou levantar muito o véu Convido-vos A estarem atentos Porque não se sabe Se será no dia 14 Se será no dia 15 O concerto Na Igreja do Colégio Às 6 da tarde Muito bem Há aqui uma coisa Que eu estou a ver Que é o cabazes de Natal 500 Não sei o que é que significa Cabazes de Natal 500 É o número de cabazes de Natal Previstos para entregar este ano novamente Muito bem Muito bem Temos o lanche de Natal Os passeios Passeio óbidos Exatamente À feira de Natal Muito bem Fora de portas As caminhadas E o PT Vai a casa O que é que é o PT? O que é o PT? Parecia o meu pai Natal Mas não O pai Natal não tem T O PT vem de Personal Trainer Ah ok Ok Sim senhor Este projeto É um projeto Que nós Que nós temos O gosto De ter iniciado Em parceria Com a Santa Casa Da Misericórdia E que visa A promoção E a autonomia pessoal E a prevenção Da fragilidade Das pessoas mais idosas Olha uma excelente iniciativa O que é que nós pretendemos? Pretendemos levar Àqueles que estão em casa Àqueles que não conseguem Se movimentar Uma atividade física Uma atividade física Exato Mas não só uma atividade física Pretendemos que Quem lá vá Possa ter também A facilidade De comunicar E de lhe estimular Não só O exercício físico Mas também Vem com uma estimulação Cognitiva e sensorial Sim senhor Mesmo no final E já estamos Em excesso Em excesso de tempo Desejar um bom Natal A todos Os portimonenses Não é? Obrigada O bom Natal para mim Agradeço João Exatamente Carlos Mas quero acima de tudo Desejar aos nossos portimonenses Exato Um feliz Natal Com saúde Com paz Com harmonia E E temos aí Um portimão Um sonho de Natal Exatamente Serve para animar Esquecer as arguras da vida E pelo menos este mês de Natal A gente Enfim Confaternizar com os Com os nossos pais Com os nossos filhos Com os nossos avós Foi um gosto Em ter lá aqui Até uma próxima Obrigado Obrigada eu Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM O que é O que é Exatamente Obrigado.